Esse é Ralf, Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Liesel, rolou pra trás, pro Danilo, Danilo fez a fita, Danilo outra fita, uma coisa, um golaço! Gol do Corinthians, Danilo, um golaço, tomando no 20, corinthiano, o Danilo veja a aliança, o Danilo sai do primeiro zagueiro, uma grande fita em cima do Bruno Vini, com muita categoria, tirando do Rogério Senni, por todos os ângulos pra você curtir, o belo gol de Danilo, o golaço do Corinthians. Não tem outra cobrança, William, vem embora na aliança, tentou de cabeça, Paulinho, Rogério, o rebote! Gol! Gol do Corinthians! Lee Edson, número 9! A marca dos 8 minutos, desse segundo tempo, e dá-lhe João Sorrisão, o Lee Edson marca, por todos os ângulos pra você curtir, o toca de cabeça do Paulinho, a bela defesa do Rogério, ninguém na segunda bola, tricotando, você vê de novo, por todos os ângulos pra você curtir, o levezinho, o Lee Edson, marca o segundo do Corinthians, dá beijinho! O Paulinho, testouro do Corinthians, ameaça um olé, Paulinho recebe, usa diagonal, trabalha com o Danilo, nada do pé esquerdo, bola na aliança, o Lee Edson! Gol do Corinthians! Do levezinho, Lee Edson, número 9! O torcedor do Corinthians comemora, os jogadores se abraçam, o Danilo, o Lee Edson, gol de centroavante, né? O Lee Edson recebeu de pé esquerdo, já ajeitou pro pé direito, o Xandão, levanta o braço, pede impedimento, por todos os ângulos pra você curtir, o belo gol do Lee Edson, beija a aliança, comemora com os companheiros... O Corinthians tem a posse de bola, que bolão pro Danilo, que bolão pro Danilo, que bolão pro Lee Edson! Gol do Corinthians! Lee Edson, de novo ele! Deve estar falando pro Danilo. 80, 90% do gol é seu, Danilo! O Lee Edson marca o terceiro dele, tava no jejum, o Lee Edson vai quebrando tudo! Aí a bola do Danilo, muito açucarada por todos os ângulos pra você curtir, na marca dos 34 minutos! Lee Edson, Lee Edson, Lee Edson marca! O terceiro gol dele no jogo! Tem posse de bola do Corinthians, chute! Gol do Corinthians! Do Jorge Henrique! Veio na câmera, dentro da nossa câmera, homenageou ali alguém da sua família, o Rogério Senna vai conversando com os meninos da defesa, o Rogério Senna que falhou no lance, você vai de novo, por todos os ângulos, o gol do Jorge Henrique! O Rogério tentou amortecer, não conseguiu, aos 37 minutos do segundo tempo, o Jorge Henrique, o foguete! Bola veio desviando, né? Os jogadores do São Paulo ainda atrapalharam ali, o Jorge Henrique veio, homenageou alguém da sua família, falei ali, papai te ama, né? E o Jorge Henrique marca mais um, o São Paulo vai tomando de goleada! E aí